Bom, autoridades federais e estaduais buscam alternativas para as fábricas da Forte no Brasil. A gente recebe agora aqui no estúdio do Jornal da Manhã o Alex Rufo. Alex, já apareceu o primeiro interessado nessas unidades, Zé? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. É, exatamente, Adriana. Existe agora uma luz no final do túnel com uma sinalização de interesse pelo Grupo Caoa. Vocês devem lembrar, quando a Ford fechou a fábrica de São Bernardo do Campo, já teve uma conversa do governador do estado de São Paulo, João Dória, com o Grupo Caoa, mas ali era um outro formato, um outro processo fabril, onde a fábrica de São Bernardo do Campo fabricava caminhões, esse era o seu forte, desativou essa unidade e também fabricava o Ford Fiesta, mas num parque fabril muito desatualizado. O que acontece agora no polo industrial de Camassaria é diferente. É um processo muito desenvolvido com a ativação do K-sedã, do K-Ret e também do EcoSport. E ontem, o doutor Carlos Alberto, que é o chairman da Caoa, ele deu uma declaração para o Jorge Moraes, jornalista do UOL, que ele diz o seguinte, sempre tem o interesse em novos negócios, mas é preciso analisar todo o processo, porque não queremos desgastar a nossa imagem e só iremos para frente se eu sentir muita segurança. E o doutor Carlos está certo, a consolidação da marca dele no Brasil, da história dele dentro da indústria automotiva é muito forte. O Grupo Caoa iniciou todas as suas operações em 1979, seis anos depois, já era o maior revendedor da Ford na América Latina, o que traz uma expertise muito forte também do outro lado do balcão, com esse conhecimento do consumidor e também do processo de fabricação de automóveis, com todos esses gargalos aí que a indústria oferece e também uma relação muito boa com o governo. Em 1992, quando começou a importação de automóveis para o Brasil, quando teve essa liberação, também o doutor Carlos foi quem trouxe a Renault e se tornou líder de vendas dos importados. Logo em seguida, criou aí uma fábrica, ou seja, construiu uma fábrica em Anápolis, em Goiás, onde são fabricados o Tucson e também o IX35 e uma série de veículos comerciais. E mantendo todos esses veículos sempre no topo da gama, ou seja, no topo da cadeia alimentar. Então tem coisa realmente muito grande para perder se o negócio não for muito feito, principalmente como a imagem, como o empresário mesmo fala. Nessa fábrica de Goiás foram investidos 1,2 bilhão de reais e agora com o grupo Kaoa Sherry, que foi criado também em 2017, ou seja, dessa união do grupo chinês Sherry com a Kaoa no Brasil, o investimento previsto até 2025 é de 2 bilhões. Então realmente existe uma luz no final do túnel para um grande gestor comandar a sua operação e aliviar aquele desespero de 5 mil funcionários, que na verdade reflete uma capilaridade de até 30 mil pessoas envolvidas no polo de Kamaçari, com funcionários, com fornecedores, com colaboradores, com comércio local. E hoje, meu caro Tiago e Adriana, pode ter certeza que tem 30 mil baianos aí falando com seus orixás para mandar muita energia boa para a Kaoa e também para que essa luz no final do túnel tenha muito brilho. Então...